Muito boa tarde, agora depois da Santa Missa, tá começando mais uma Vida Não Para, eu sou sua companhia e você a minha, por essa próxima hora. E hoje a gente vai falar sabe sobre o que? Osterbaum, você sabe o que é isso? É uma árvore de Páscoa alemã. Essa é uma tradição que vem lá da Alemanha, mas ocupa o espaço de várias casas aqui no Brasil. A gente vai te mostrar um pouquinho sobre uma Osterbaum que vem lá de Minas Gerais. Além disso, hoje eu quero te convidar para a gente entender mais sobre a Espinheira Santa. Essa plantinha, ela faz um verdadeiro milagre na vida de quem opta por esta maravilha no dia a dia. E o chazinho dela, a gente vai entender para que serve, né? Para organizar a nossa saúde e também as feridas. Ela é um excelente cicatrizante também, vamos entender um pouco mais sobre ela. Além disso, eu quero convidar você para acompanhar aqui a nossa programação, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto daqueles assim que você pensa, mas meu Deus do céu, lá vem ela com imposto de renda. Gente, é um assunto que a gente precisa citar e falar e a gente vai te dar dicas práticas de como você pode fazer esse imposto de renda sem ter dor de cabeça. Combinado? Para não ter atraso, para não ter confusão para a tua vida. A gente está aqui te ajudando, trazendo informação para ajudar você no teu dia a dia. E começando mais essa semana, agora chegou a vez da gente ir para um lugar lindo, o Museu da Vida. Zilda Arns trabalhou incansavelmente nesse lugar que é especialíssimo. E a gente vai te mostrar um pouquinho sobre uma homenagem que foi feita a ela e todas as mulheres. Com 15, 16 anos, eu pensei, eu acho que eu vou ser missionária, mas aquele povo tão doente, né? Vi assim pessoas atacadas de malária, tremendo. Você sabe o que? Eu vou ser médica para cuidar dessa gente aí. Ela era muito feliz como médica, como pediatra, atendia consultório particular, mas ela sofreu, né? O meu primeiro irmão morreu com dois dias de vida, né? Isso a motivou, então, para poupar outras mães dessa mesma experiência tão triste. A história da doutora Zilda nos ajuda a lembrar que, diante do direito das crianças, nenhum outro poder se sobrepõe. Nós estamos aqui, no Museu da Vida, para falar um pouquinho mais da história dessa mulher, que marcou realmente muitas vidas e que continua marcando vidas ao redor de todo mundo. Estamos falando da doutora Zilda Armes, da Pastoral da Criança. Essa exposição, né, que a gente tem aqui hoje, a doutora Zilda Armes Neumann, uma mulher à frente do seu tempo, ela traz essa ideia de trabalhar a doutora Zilda, essa história de vida dela, não somente como a médica, pediatra, mas sim quem foi a doutora Zilda Armes, como mãe, como avó, como filha. Desde muito nova, ela acompanhava a mãe em procedimentos médicos de cura, cuidado com as pessoas, que a mãe realizava em casa mesmo, com a comunidade, e observando, né, todo aquele cuidado que a mãe tinha com as pessoas, ela criou essa vontade de exercer uma profissão que conseguisse trazer cura para as pessoas, né? A doutora sempre falou muito em curar os outros, né, não só o corpo, mas a alma também das pessoas. Eu tive a alegria de conviver muitos anos com a doutora Zilda Armes, né, na época era estadual da Paraíba, ela passou praticamente 15 dias conosco, uma jornada, assim, muito grande, muito gratificante, e aprendi muito dessa experiência, desse espírito missionário, e sempre fazer a missão acontecer da pastoral da criança, serviço da vida e da esperança. Devemos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Muito obrigada. Que Deus esteja com todos. A exposição vai até o dia 29 de março, venha até o Museu da Vida para conferir de perto a história dessa grande personalidade que, com o projeto dela, ela ainda continua salvando vidas. A história dela é maravilhosa, incrível, uma mulher realmente à frente de seu tempo, como a gente viu na reportagem. Agora a gente vai viajar um pouco. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos? Vamos lá, que tem reportagem especial do nosso repórter, o Diego Isfran. Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, ele foi acompanhar a posse de Dom Joel Portela Amado e traz mais informações para a gente. Vamos para lá. Em uma manhã repleta de fé, esperança e comunhão, a Catedral de São Pedro de Alcântara foi cenário para uma missa que marcou a posse de Dom Joel Portela Amado como o sexto bispo de Ocesano de Petrópolis, cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Com seus bancos e corredores lotados, a Catedral Histórica da Cidade Imperial ecoava cânticos e orações para acolher Dom Joel. Sereno e emocionado, o novo bispo usou palavras de alegria para falar sobre esta nova missão que lhe foi concedida. É uma mistura de sentimentos, né? Gratidão, confiança em Deus, esperança e, é claro, não se pode negar preocupação de poder corresponder a todo esse carinho que em poucos dias eu tenho experimentado aqui. A missa que marcou a chegada do novo bispo a Petrópolis contou com a presença de várias autoridades civis e eclesiásticas, refletindo o papel significativo da igreja na comunidade. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, relembrou com carinho os tempos que conheceu Dom Joel ainda como padre, destacando a influência positiva que ele teve na capital fluminense. Com certeza, Petrópolis ganha um bispo muito destemido, muito trabalhador, um pai, um pai acolhedor e um dos bispos mais inteligentes do Brasil hoje, ex-secretário-geral da CNBB. Acho que Petrópolis está muito bem servido de pastor. Também presente na missa, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, deu as boas-vindas a Dom Joel e destacou que o novo bispo terá o apoio necessário para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela igreja na cidade imperial e em toda a diocese. Fortalece demais as relações e todo o trabalho que estava sendo desenvolvido pela nossa igreja, aqui também agora será desenvolvido também por Dom Joel. Desde sua nomeação, Dom Joel tem expressado a sua gratidão a Deus e ao Papa Francisco, além de pedir humildemente orações à comunidade. Essas palavras refletem a sua alegria de assumir a diocese de Petrópolis. Agora é estar no dia a dia, conhecer uma diocese que tem pelo menos três áreas muito diferentes. Um pedaço da Baixada, essa área daqui de cima de montanha em torno de Petrópolis-Terezópolis, depois uma área toda rural e vai até bem posta, quase encostando lá na fronteira com Minas Gerais. Diria que esse é o grande desafio, como evangelizar em três mundos tão diferentes. Petrópolis é uma região muito interessante porque a cada curva, a cada esquina, a cada rua, se conta a história do Brasil. Lugar lindíssimo e se você não conhece, fica aí a dica para você conhecer. Agora a gente sai dali e vai falar sobre a nossa Osterbaum. Isso mesmo, uma árvore de Páscoa alemã. Essa tradição alemã ganhou o mundo e aqui no Brasil não é diferente. A gente vai agora para Juiz de Fora com Michele Pacheco entender um pouco mais sobre essa clássica árvore que conta a história aí de morte de Jesus Cristo e ressurreição. Vamos lá? Oi Carla, boa tarde a todos. Nós estamos na casa de descendentes alemães no bairro Borboleta, em Juiz de Fora, para falar da Osterbaum, a árvore de Páscoa alemã. O Cristiano Hansen é um dos descendentes dos imigrantes alemães que vieram para Juiz de Fora no século XIX e que ainda preservam a tradição da árvore de Páscoa. Cristiano, o que simboliza isso? Qual a memória que você puxa da infância quando vê a sua árvore pronta? Essa memória vem muito da parte da minha avó. É uma memória e uma história que era contada para a gente. Ela se montava a árvore com galhos secos, que representa o sofrimento de Jesus e os ovos que simbolizam vida, vida em abundância, a família, que é uma coisa muito importante para nós. E os ovinhos naquela época que a minha avó pintava eles naquela panelinha com a meia, com galhos de arruda, era um toque diferente, porque naquela época não tinha o chocolate. Então ela separava assim, comprava os ovinhos, separava três para cada netinho, pintava e escondia lá no capim, que a gente tinha que procurar. Isso é muito importante, falar sobre tudo o significado da Páscoa para nós. Hoje em dia tem N criações. Você pode colocar glitter, você pode colar, você pode pintá-los, mas antigamente não, era tudo pintado à mão. E hoje em dia não, hoje você pode criar colagem, ter brilhos nos ovos, então você pode incrementar a sua Osterbaum. Osterbaum. Viu só um pouquinho dessa história para vocês? Agora vocês devem estar pensando, que bichinhos são esses aqui no estúdio? Então, a responsável por eles está aqui e ela é a artista da semana. Gente, capivarinha aqui com toda a vestidinha do que? E é gatinho? Um gatinho de touquinha de gatinho e tudo, essa capivarinha é muito fofa. E tem vários bichinhos que a Alexandra faz, ela está aqui no estúdio com a gente. Bem, primeiro, muito boa tarde, bem-vinda, Alexandra. A gente tem o nosso espaço aqui aberto a todos os artesãos, artistas plásticos de todo o Brasil, sempre convidando vocês para participar. E a Alexandra se envolveu no mundo dos bichinhos de pelúcia. Me conta, como é que começou isso na tua vida? Você sempre foi uma mulher ligada à arte, sempre esteve próxima disso? Me conta. Boa tarde a todos. Então, eu sou professora formada em licenciatura em desenho. Então, sempre ligada à arte e em casa minha mãe é costureira. Minha mãe, então é a família de costureira, a mãe, a avó, as irmãs. Todo mundo costurava. Todo mundo costurava. E quando foi... Eu sempre fui fazer coisas diferentes, assim. E quando eu acabei saindo da rede de escola e fui procurar fazer algo diferente, né? E eu tenho uma sobrinha que me sugeriu, falou, Tia, por que você faz tanta coisa diferente? Por que você não faz essas feiras e vende alguma coisa? Eu falei, vender o quê? E o que eu tinha na mão? O que eu sei fazer? Eu sei costurar. E o que mais que eu sei fazer? Alguma coisa que também não ficasse na mesmice, que eu pudesse... Que fosse diferente do que já tem no mercado, né? E que unisse o útil ao agradável. Porque a gente pensa muito isso. Quando a gente sai de um trabalho, a gente se vê assim no mundo, parece que a gente está meio que abandonada. Você não se sentia assim? Sim. Ai, estou jogada no mundo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ai, será que eu não sei fazer nada? A gente não tem esse pensamento, assim, de... Ai, não sei fazer nada. Não, você sabe fazer muita coisa e a tua arte te levou a isso. Sim, daí eu pensei em fazer alguma coisa que... Que também, que colocasse alguma coisa de mim, assim. Que eu mostrasse todo o amor que eu estou fazendo por aquilo. E foi, eu... Foi no bichinho. Só que a capivara não nasceu ali no primeiro momento. Ah, não foi no primeiro momento. O que você fazia antes da capivara? Não, a capivara foi os outros bichinhos. E a capivara foi mais ou menos quase dois anos depois. Que eu já estava... Pode. Gente, é muito fofa. É muito massinha. Assim. E eu fazia feira e feira do Largo da Ordem, né? Curitiba. E... E aconteceu de essa proximidade com o público, né? Então o público me dizia o que fazer. Porque a ideia da OQ era criar bichos diferentes, né? Que você não encontra com tanta facilidade. E começaram. Você não faz capivara de pelúcia? Você não faz capivara de pelúcia? Eu falei, gente, eu vou ter que fazer capivara de pelúcia. E o que eu fiz? Foi para o parque Bariguia olhar as capivaras. O croquilho desenhar. Foi lá no parque, dar uma namorada nas capivaras. Dar uma namorada, ver como que elas ficavam. Qual que é o posicionamento que elas ficavam. Como que elas... Né? E esse foi o jeitinho que eu achei mais interessante de estar criando a capivara. E elas são muito, muito fofas. Tanto a capivara como outros bichinhos também, né? Você tem vários ali. Você tem ali, gente, tem um morceguinho. Ah, e aquela capivara ali embaixo. Consegue pegar a imagem? A capivara vestida de patinho. Gente, eu não aguento. Capivara vestida de patinho. É muito fofo. A capivara é um animal tradicional da América do Sul. E assim, existem diversos países, mas aqui no Brasil realmente é o maior roedor, né, gente? A gente não pode esquecer disso. E aqui no Brasil existem várias regiões. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, algumas regiões do Nordeste, algumas regiões do Norte também do Brasil. Principalmente ali a região de Rondônia, né, tem bastante. E aqui no Sul não é diferente não, viu, gente? Elas se adaptam, acho que acredito, em todos os ambientes. Seja frio, seja calor, isso é muito legal. Agora, pra quem tá nos assistindo, que conselho você daria de uma pessoa que se encontrou no mundo do artesanato hoje e vive disso? É, assim, quando você for, é o amor. Então, todos os bichinhos, eu tenho pessoas que me ajudam, né, o processo, porque a demanda é grande, mas todos eles passam pela minha mão. É um ciúme, assim, tremendo, assim. Então, eu tenho que colocar, eu sinto que quando as pessoas pegam, nossa, mas é tão lindo, parabéns, então isso enaltece, assim, sabe? Então, quando você sente isso, arrepia, assim, né, das pessoas que passam e falam assim, nossa, é muito bonito o teu trabalho. E essa é a satisfação, sabe? Então, você colocar, se encontrar naquilo, no teu trabalho profissional, quando você se encontra no teu trabalho profissional e você tem esse retorno do público, que na feira é aquela proximidade ali que a gente tem, você sente esse retorno, é satisfatório demais, assim, é muito bom. Então, assim, é você escolher alguma coisa que você se sinta bem fazendo, que você faça com amor, que você não pense tanto na parte financeira, né, não é só o retorno financeiro. É, o retorno vai chegar. Sim, mas é esse retorno, esse calor, assim, que te passa, nossa, é muito bonito. Você tem de muito turista? Bastante. De onde são os turistas que compram lá com você? É, Brasil, exterior, já tem o capivara, que já foi pra Paris, pra Miami, teve, assim, o legal é o retorno dos clientes, que eles me mandam foto, eles postam vídeo. Ai, que delícia, que coisa boa. E eu sou muito, é, eu peço isso, né, pô, vai pro fora, me manda uma foto. Teve gente que já mandou foto da capivara nos moinhos da Holanda. Gente, e tem casas boas essas capivaras, né, vão pra lares muito bons, né. Vão pro bem bom, eu falo, não posso ir dentro da mala, não. Ai, bom demais. Alexandra, muito obrigada pela tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho. E ela trouxe outras peças que a gente vai tá mudando durante a nossa programação aqui, durante a semana toda, a gente vai tá mudando, vai colocando peças diferentes e novas pra você entender um pouco mais sobre esse trabalho, combinado? Então, eu vou pra um intervalo assim, ó, estalar de dedos voando e volto já com muito mais pra você. Daqui a pouco tem Segredos da Espinheira Santa, uma plantinha que anda fazendo milagre por aí. Eu volto já. E estamos de volta com o nosso quadro agora nos POUP, vamos falar de imposto de renda. E ele tá aqui comigo, Jackson, bem-vindo. Obrigada pela tua presença aqui. Bem, pra gente começar esse nosso bate-papo, esse é um assunto que todo mundo fica fugindo. Ai, eu fico fugindo, é que nem vez, trato de banco, né, daquela depressão, você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo na minha vida financeira? A gente tá aqui pra isso, pra te dar uma mão, pra te dar uma força, pra que você possa organizar a sua vida financeira. E quando se trata de imposto de renda, gente, o negócio é apertado, né, Jackson? O bicho pega de verdade, né? Uma boa tarde a todos. Pega, pega, né? Tem uma frase muito famosa que diz assim, existem duas coisas nessa vida que nós não escapamos, da morte e dos impostos. Né? Agora, é claro que é uma coisa que tem gente que se arrepia, né? De ouvir falar imposto de renda em especial, tal, eu tenho que fazer essa declaração. Tem novidades, tem novidades, a gente tem que pagar. Claro que é importante pro país, né? E principalmente se esses impostos se convertessem mais em benefícios, né? Tem países que cobrem imposto de renda muito maior, alíquotas bem maiores do que a nossa aqui no Brasil. Mas eles revertem pra sociedade. Então, se tem educação pública de altíssima qualidade, saúde pública de qualidade, né? A gente aqui é meio, como o economista Delfim Neto chamou, né? Em Gana, impostos da Inglaterra, serviços públicos de Gana na África, né? Então, a gente paga altos impostos, mas tem um retorno ruim. De qualquer forma, temos até o dia 31 de maio, impreterivelmente, não se prorroga, pra entregar a declaração. Um pouco de março, abril e maio inteiro. É no final de maio só, que é o prazo limite. É o prazo limite. Não entregou no prazo por algum motivo, não deixe pra última hora, né? Eu já fiz isso, um momento que eu tava numa correria e falei, não, eu entrego no dia que eu... Era o último dia que eu fui entregar, eu não consegui entregar por problema de sistema, de internet. Hoje, isso já faz mais de 10 anos, perdi, tive que pagar aquela multa pra entregar no dia seguinte. 146 reais, mais ou menos, é a multa por atraso, né? Mas o que é interessante de novidades esse ano, né? Primeira novidade é que o valor subiu, o valor tá mais alto, né? Foi corrigido um pouco a tabela, então tá acima de 30 mil reais pra você, quem ganha o ano isso, depende ali, 2.300, 2.500 por mês, fique isento de pagar imposto. Mas acima disso, tem que pagar. Mas você não fica isento de declarar. Cuidado, se você não declarar, mesmo que não tenha tido rendimento ou teve um rendimento muito baixo, você deve declarar, senão o seu CPF é cancelado, a receita cancela seu CPF. Como se você não existisse, daí bloqueia tudo, bloqueia emprego, bloqueia uma compra. Então, você tem que declarar mesmo que não tenha tido rendimento ou o rendimento foi muito baixo. Tem que declarar, isso é fundamental, tá em dia. Mas 75%, olha que interessante, 75% das declarações vão vir pré-preenchidas. A minha no ano passado veio. Tanto é que eu recebi pelo celular, eu abri o celular, eu olhei e falei, cara, o que eu preciso colocar aqui? Nada. Tava tudo lá. Tava praticamente pronta. Peguei e mandei pra receita. Então, o ano passado, se eu não estou enganado, o ano passado foi mais ou menos 40% das declarações. No meu caso é mais fácil porque eu tenho uma única fonte, é a PUC, eu só tenho essa fonte. Então, fica mais fácil a declaração pra fazer. Assim, esse ano vem 75% das declarações vão vir preenchidas também. É só dar uma conferida, de repente se tem alguma coisa pra colocar, fui ao médico, despesas médicas, estão querendo mexer pros próximos anos, então aproveita agora, se você fez exame, gastou... Fez exame, fez cirurgia, consulta, tudo isso você paga a parte, pede a declaração do teu médico, ah, mas faz tempo que eu fui, não interessa, volta lá, doutor, preciso daquela declaraçãozinha que eu fiz aqui a consulta e tudo mais pra colocar no meu imposto de renda. Tudo isso, gente, você consegue rebater lá na frente e pode ter uma restituição muito boa também. Pode, pode. Tem que pensar nisso. E agora vem uma coisa legal pra gente falar aqui, né? E o que eu faço com a restituição, caso eu tenha uma restituição pra receber? O que dá pra fazer com ela? Já começa a partir de 31 de maio também, né? Quem tem gente que vai abrir o sistema agora, dia 15, dia 15 de março o sistema abre, hoje não tá aberto ainda, não dá pra declarar ainda, né? O sistema abre dia 15 de março, vai até dia 31 de maio. E aí já começam os lotes até setembro, de maio até setembro das restituições. O que fazer? Ah, olha ali, ó. 31 de maio vai até o dia 30 de setembro os lotes de restituição. Então, assim, o que eu faço com a minha restituição? Olha, tem muitas vantagens que você pode aproveitar, né? Você pagou esse imposto, ele tá voltando. É mais ou menos isso que é uma restituição, né? Foi recolhido, mas você conseguiu algum abatimento, alguma bonificação, retorna um valor pra você. Bom, se você tem uma dívida, tá aí um bom momento, um dinheiro que pode entrar, que como você mesmo falou, pode ser um valor até expressivo, pra você abater dívida. Na minha opinião, primeira coisa, se o dinheiro voltou, aproveite e mate uma dívida, cubra o cheque especial. Não vá fazer outra dívida. Não, não faça. Dá de entrada em alguma outra dívida, né? Não, não. Tenta eliminar as dívidas, né? Sem dívida a gente nunca vai ficar, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre isso, mas não fica. Gente, infelizmente, a gente trabalha pra isso, né? Eu digo sempre, a gente trabalha todos os dias pra pagar boleto, gente. É isso aí, a vida da gente é isso. Muitas vezes você... Ah, o que eu ganho, eu não consigo comprar uma coisa à vista. Eu sempre tô dividindo, sempre tô parcelando. Passa ano, vem ano, eu tô colocando ali em 10 vezes, em 12 vezes. Não tem problema, gente. Isso é viver hoje, nessa situação que a gente vive no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Isso não é uma preferência dos brasileiros, né? A questão do parcelar, do dividir. Mas a gente tem que se organizar nesse sentido de chegou um dinheirinho extra, posto de renda, restituição, vou quitar aquela ali. Aquela dívida que tá me incomodando mais, eu vou quitar aquela ali pra sair da minha frente. Então dá pra se organizar bem, né? Dá, se livra dela. Porque assim, claro que, como você falou, muitas coisas a gente tem que comprar crédito, né? Um celular, às vezes a gente tem que fazer até roupa. Eu já vi loja fazendo roupa em 10 vezes no cartão de crédito. Então a gente usa muito, porque daí o valor fica mais baixo, nossos salários, né? Então não tem problema você ter, usar o crédito, né? Ele tá aí pra isso, pra gente saber usar ele. O problema é quando você não paga esse crédito e gera uma dívida, né? Então, cobrir essa dívida. Dois, aplicar esse dinheiro, né, Carla? Você pode começar, que se você ainda não tem uma poupança, não tem um dinheirinho em algum lugar ali, você pegou esse dinheiro que você nem imaginou que ele ia voltar, e já aconteceu isso comigo, de olhar e, nossa, eu tive essa restituição, não esperava, opa, vou jogar, né? Não tenho nenhuma dívida me pegando, então vou jogar numa aplicação financeira, pra quê? Pra uma emergência futura, ou até mesmo pra começar a trabalhar o dinheiro. As emergências estão sempre surgindo, né? As emergências também estão sempre surgindo. Obrigada mais uma vez, Jackson. Obrigada por essa semana linda. E, ó, semana que vem a gente volta a falar mais, mas sobre outros assuntos, né? Fechou. A gente vem com mais surpresas pra vocês por aí. Muito bem, pra você que tá em casa, agora chegou o momento. O doutor Júlio Lucman vem com algumas dicas sobre a espinheira santa. Lembra o que eu falei no começo do programa? Então, o que será que essa plantinha faz pela nossa saúde? Doutor Júlio, responde. Olá, pessoal. Doutor Júlio Lucman na área pra mais uma super dica no uso de plantas medicinais para a nossa saúde. Quando nós temos lesão no esôfago, no estômago ou no nosso duodenum, é sempre interessante que a gente, na alimentação, retire ou pelo menos diminua significativamente o consumo daqueles alimentos que agridem essas estruturas. Então, o café a gente tem que cuidar muito, o açúcar branco a gente tem que cuidar muito, o cigarro, as comidas condimentadas e principalmente o álcool. E aí, quando a gente vai pensar em planta medicinal, que ajuda a gente no processo de cicatrização, cientificamente comprovado, nós temos a espinheira santa. A espinheira santa tem uma propriedade antioxidante que diminui também a quantidade de ácido clorídrico no nosso estômago, o que possibilita que a gente tenha um processo de cicatrização mais interessante. Só que a gente tem que saber usar do jeito certo. A espinheira santa sempre se utiliza no intervalo das refeições. Então, ali no meio da manhã, lá no meio da tarde, lá no finalzinho do dia, porque como ela diminui o ácido clorídrico, se você fizer ela muito perto das refeições, você vai acabar atrapalhando o processo digestivo. Eu sou o Dr. Júlio Lukman, fitoterapeuta clínico, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. A vida não para! Muito bem, obrigada, Dr. Júlio. E agora, dá uma olhadinha aqui, ó, numa pecinha do nosso estúdio. Tá vendo? A tal da lâmpada. Essas lâmpadas que a gente usa no nosso dia a dia, aqui no estúdio, é como se fosse uma lâmpada bem grandona, só que é aí da sua casa. Você sabia que elas prejudicam a nossa pele? Cris Torelli traz mais informações de uma reportagem especial que ela está preparando para a gente. Você sabia que até dentro de casa você precisa usar filtro solar? É isso mesmo. Sabe por quê? Porque existe uma grande vilã nessa história toda. E é ela, a luz. Nós vamos contar todos os detalhes sobre o prejuízo que ela pode causar na sua pele. Nós estamos produzindo uma matéria bem interessante para você. Muito legal. E aí a gente vai descobrir nessa reportagem se a lâmpada amarela, lâmpada branca, lâmpada de LED, quais são as vilãs do nosso dia a dia. Agora a gente vai falar um pouquinho com a Denise sobre os produtos que evangelizam, né? Bem-vinda, Denise. Obrigada, Carla. Tem novidade, já estou vendo aqui, que está chegando coisa nova. Sempre. Muitas coisas novas e com preços maravilhosos também, né? Exatamente. E tem promoção também no nosso site, a Semana do Consumidor, sexta-feira é o Dia do Consumidor. Então aproveita também para aproveitar descontos e condições especiais no nosso site. Produtos que evangelizam está com uma seleção maravilhosa de camisetas, tanto masculino quanto feminino, dedicado à devoção de Jesus da Santa Eixaga. Então tem para a família toda. Hoje eu trouxe uma amostrinha também dos nossos crucifixos, que são lançamentos com detalhes espelhados. A nossa linha cristal, que está linda também, tem a dezena e colar terço. E eu não posso deixar de falar do nosso livro do padre Reginaldo Manzotti, que está imperdível, alma ferida, alma curada. No finalzinho de cada capítulo do livro, tem um QR Code, Carla, não sei se você já deu uma olhadinha aqui, mas você tem acesso a uma oração. Então você vai fazer a leitura e uma experiência de fé também. Então aproveitem, pessoal, tudo isso e muito mais. Loja física aqui em Curitiba, ao lado do Santuário, no centro de Fortaleza e produtosquevangelizam.com.br. Temos também representantes em todo o Brasil. Logistas e também o porta-a-porta. E olha, gente, quem quer revender, tem o catálogo. Esse catálogo é completíssimo, porque aqui tem absolutamente todos os produtos que vocês possam imaginar. Dos livros, dos das canecas, dos acessórios, absolutamente tudo. Inclusive, os terços, tem de tudo mesmo. Vale a pena você já, se você que é, na minha cidade não tem, né? Então, seja você esse porta-voz dos produtos que evangelizam. Vai aumentar a renda também, né? Com certeza, aumenta a renda e ainda vai evangelizar. Obrigada, querida. Muito bem, é o seguinte. Quando o teu filho, o teu neto, está jogando videogame, a sua filha, a sua neta, você chama. Ô, ei, vem cá. Nada, não responde. Está ali, ignorando você. Aí você começa a gritar, começa a berrar. Também não ouve. Você sabia que o uso de fones de ouvido, mesmo que seja aqueles grandões, eles prejudicam demais a audição? E essa é uma geração que pode estar começando com um problema que vai se agravar no futuro muito próximo. Vamos ver? É no universo dos games que a imersão e a intensidade das experiências são valorizadas. São horas e horas na frente do computador ou da TV. Os jogos online ou os videogames são uma tendência crescente especialmente entre os jovens e adolescentes. E com o acesso facilitado às novas tecnologias, os jogos se tornaram uma forma popular de entretenimento. Porém, essa diversão levanta uma bandeira vermelha. Um estudo recentemente publicado mostra os perigos do som em altos volumes. Os gamers, que frequentemente se entregam às longas sessões, podem estar colocando a sua vida auditiva em risco. Intensidades fortes, vamos dizer assim, volume alto, maior que 77 decibel, se a gente for analisar, já podem trazer consequências para a saúde. E essa diversão com muitas horas com fone de ouvido pode causar consequências graves para a saúde auditiva, como insônia e até mesmo dores de cabeça, que é o caso do Eduardo. Chegava de madrugada assim, não aguentava mais dor de cabeça, ou no outro dia acordava com dor de cabeça e jogava o dia inteiro. O jovem de 18 anos chegou a jogar mais de 10 horas por dia e começou a sentir os efeitos dos longos períodos jogando. Eu até senti uma dor nas costas antigamente e do olho também, muito perto da tela, do celular, do computador, 24 horas ali, da audição principalmente do fone também. Para os jogadores profissionais ou aqueles que dedicam muitas horas aos jogos, é crucial adotar práticas de proteção auditiva. A Organização Mundial da Saúde recomenda manter o volume dos jogos abaixo de 60% e fazer pausas regulares para evitar exposição prolongada ao som. Se eu estou com um fone de ouvido, jogando, e eu consigo ouvir os sons ao meu redor, as pessoas conversando, é porque o volume está no nível aceitável, que não vai me trazer prejuízo. Agora, se eu me isolo, se eu só consigo ouvir o som do game e nada em volta de mim, é porque ele passou do ponto que a gente considera seguro. Adotar medidas simples de prevenção pode fazer uma grande diferença na preservação da audição e do bem-estar geral dos gamers. Cuidar da alimentação, da saúde, da academia, tirar um tempo, porque imagina, se for jogando 10 horas, não pode ir uma hora numa academia, né? Tem que se divertir, é importante, mas a saúde tem que ser em primeiro lugar. Pois é, nem só de jogo é a vida, né? A vida é um jogo, né, gente? Mas nem só de jogo de videogame a gente sobrevive. Então, tem que pensar em outras coisas também. Intervalo rapidinho, rapidinho, e eu volto já com muito mais profissional. Estalar de dedos. E aqui no A Vida Não Para, você sabe que a gente sempre está falando sobre educação e tudo o que incentiva a educação. O Lucas Marconsoni preparou uma reportagem especial para falar de um anúncio do governo do estado que vai liberar 212 milhões de reais para as universidades estaduais. Olha só. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico através de uma série de programas estratégicos, com foco especial nas universidades estaduais, O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr., lançou um pacote de investimentos que somam, em 2024, mais de 708 milhões de reais. É um dia de comemoração para o ensino superior paranaense, onde as nossas universidades públicas têm se colocado como uma das melhores do país, algumas até melhores da América Latina. É o estado que proporcionalmente mais investe em ensino superior. Essas universidades, as mais antigas da década de 70, todas têm as suas demandas de infraestrutura, tanto adequação, reformas, como também construção de novos espaços. A ideia principal do pacote de investimentos é o aporte de 156 milhões destinados exclusivamente à melhoria da infraestrutura das sete universidades estaduais do Paraná. Este investimento tem como a meta a realização de obras de construção, ampliação e reforma de prédios acadêmicos, laboratórios, bibliotecas e outras instalações essenciais para o fomento da educação e pesquisa de qualidade. Nós crescemos muito, nós melhoramos o nosso ensino, nós melhoramos os nossos rankings, mas precisamos avançar muito na área de infraestrutura, na área predial, na área de equipamentos, na área de acessibilidade. Esses recursos, então, eles virão para dar essa contrapartida do governo para os serviços que a universidade tem prestado para a comunidade. As instituições de ensino superior do Estado têm até o dia 31 de março para apresentar suas propostas e projetos que se enquadrem com os critérios estabelecidos pelo programa de investimentos. Além dos investimentos em infraestrutura, o governo estadual detalhou o programa Ganhando o Mundo da Ciência, uma iniciativa que visa a promoção internacional dos universitários. É um programa de bolsas para... Muito bem, a gente volta com essa reportagem completa para você. Amanhã, aqui no A Vida Não Para, agora eu quero fazer um alerta para você que é imunossuprimido. Isso mesmo. Vocês sabiam que não pode, quem é imunossuprimido, não pode tomar vacina da dengue, por exemplo? A gente traz esse alerta para vocês agora, olha só. Gustavo faz tratamento para pissorias e há dois anos. Imunossuprimido e fazendo uso constante de medicamentos, não pode tomar a vacina contra a dengue. Eu vim a saber isso na última consulta, eu olhei aqui um quadro e eu vi uma outra vacina e questionei. No momento que eu questionei, eu recebi a listagem da equipe técnica da IBIS e aí eu descobri quais vacinas eu podia e quais eu não podia, porque eu sou doido para viajar para uma região e lá tem febre amarela, que é o Pantanal. E aí eu vi que eu não podia. E agora o do dengue também eu não posso. Para eu tomar, eu tenho que solicitar aqui a suspensão da minha medicação, tomar, para depois voltar a retomar a minha medicação de pissorias. Essa médica reumatologista explica o motivo das pessoas com imunodeficiência a não poderem se imunizar contra a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Gestantes, lactantes e pacientes oncológicos também não podem receber a vacina. A vacina que nós temos atualmente no mercado, ela é composta por uma vacina viva atenuada, ou seja, nesse caso, o vírus está enfraquecido, em que pessoas saudáveis a gente vai ter a resposta adequada para se defender contra a infecção. Mas os indivíduos imunossuprimidos, aqueles que usam, por exemplo, corticóide em dose alta, terapia imunobiológica, imunossupressores, eles já têm um comprometimento que é esperado por conta do tratamento. E nesse caso, se eles tomarem a vacina da dengue, existe um risco potencial de ocorrer sintomas que a gente não gostaria que seriam relacionados com a própria dengue. Além da vacina contra a dengue, as pessoas imunossuprimidas também não podem tomar a de BCG, herpes ativada, poliomielite, tríplice viral, febre amarela, varicela e rotavírus. Todas elas são feitas com agentes vivos atenuados. Apesar da proibição, a especialista reforça que cada caso é um caso e que a condição clínica e a necessidade de cada paciente precisa ser avaliada. Quando a gente tem uma contraindicação absoluta, se a gente tiver um nível de imunossupressão muito alto e, de fato, a gente não vai poder fazer a vacina, então o recomendado é que a gente mantenha as medidas gerais, principalmente de evitar contato com o mosquito do Aedes aegypti, que é o mosquito que está lá transmitindo o mosquito da dengue. Então, usar repelente, evitar água parada, que seja reservatório para esse mosquito, são as medidas gerais. Enquanto ainda não pode se imunizar, Gustavo segue tomando alguns cuidados para evitar ser picado pelo mosquito da dengue. Lá em casa, todas as plantas de manhã a gente molha, não pode deixar aquele potinho com água, secou, a gente limpa todos. E quando aparece, a gente vai com aquela raquetinha praticar o esporte. Repelente, a gente sempre passa nas pernas, principalmente nos meus filhos. É isso aí, dicas muito boas, né? Colocar a tela nas janelas, aquela raquetinha ali que estrala, né? Que ela é elétrica, enfim, os próprios repelentes. Mas lembrem-se, vocês que têm criança em casa, isso é bem importante, tá? Repelente, dá uma olhada no rótulo, vira ali o repelente, leia o rótulo. Porque tem repelentes que, no máximo, você pode aplicar uma vez só por dia e outros, no máximo, duas vezes por dia. Então, preste bem atenção nisso para não acabar se intoxicando ou intoxicando seus filhos, seus netos, tá bom? Agora é o seguinte, geração Z. Você sabe que geração é essa? Os nascidos ali entre 96 e 2010, mais ou menos? Então, quem tem mais ou menos 30 anos é a geração Z. Como é que está o mercado de trabalho para essa geração no Brasil? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos embora. À medida que o século XXI avança, o mercado de trabalho testemunha a chegada massiva da geração Z. Mas calma, vou te explicar quem são os pertencentes dessa geração. São os nascidos entre 1995 e 2010. Esses jovens representam uma parte significativa da população mundial. São 2 bilhões de pessoas. Esses jovens são nativos digitais, nasceram na era da internet, das redes sociais e do consumo digital. Seriam as pessoas mais novas, né? Hoje, talvez, perto dos 30, chegando nos 30. Talvez eles tragam uma ideia um pouco diferente do que é o trabalho, de como fazer esse trabalho. E a geração Z está prestes a ultrapassar os mais velhos na força de trabalho. Porém, os gestores expressam algumas preocupações. A maior dificuldade, às vezes, eu percebo que é de fazer com que essa pessoa realmente se encaixe, entre realmente no espírito daquela empresa, para ela realmente estar motivada para seguir com o processo todo que ela escolheu, né? Para a vida dela. Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que 30% dos recrutadores ainda têm dúvida na hora de contratar membros da geração Z. Essa mesma pesquisa mostrou que os recrutadores preferem trabalhadores mais velhos e que 30% dos jovens contratados não ficaram nem 30 dias no emprego. No entanto, é crucial reconhecer o potencial da geração Z. Eles demonstram uma fome de aprender e possuem qualidades como ambição, curiosidade e uma mentalidade construtiva que, se bem direcionadas, podem trazer contribuições significativas às organizações. A gente vê quanto eles aprendem um com o outro, tanto a geração Z como a geração mais 50, mas eles são muito ágeis, são rápidos e eles trabalham também de uma forma diferente do que muitas empresas tradicionais precisam. A Ingrid tem 25 anos e conseguiu o primeiro emprego. E ela já vê diferenças depois que entrou no mercado de trabalho. No começo foi difícil para mim, mas você vai pegando o jeito conforme vai passando o tempo. E hoje eu tenho bastante facilidade. O Geraldo tem 57 anos e conta que quando começou no mercado de trabalho, os pensamentos dos jovens, na época, eram bastante diferentes. Antigamente você escolhia uma profissão e ficava nela até o final. Hoje em dia, os jovens olham a profissão como um início. Ah, eu vou começar por aqui, que é o que mais me identifica. Mas mesmo com os desafios, os jovens da geração Z têm muito para contribuir com o mercado de trabalho. Eles têm muito a agregar, mas tem que realmente ter uma análise de como vai ser o comportamento dele diante dos resultados para que ele seja bem efetivo. Muito bem. Está aí, geração Z. Há toda a prova no mercado de trabalho. E o mais importante é que a gente tem que entender o seguinte. A gente tem uma geração anterior que eram... São pessoas, são profissionais que ficavam muitos anos nas empresas. Ficavam aí 15, 20, 30 anos nas empresas. As empresas começaram a substituir essas pessoas pela geração Z. Como o Lucas falou, 30% das entrevistas, dos entrevistados, não ficavam nem 30 dias no emprego. E daí? Tem que pesar as duas coisas, né? A experiência e a juventude também. Tentar buscar o melhor profissional dentro disso tudo. Agora é o seguinte. Vamos falar de programação? Só que é um curso voltado para as mulheres. Isso mesmo. Já pensou? Que maravilha. Lá no Espírito Santo, em Vitória. É isso, produção? Senac de Vitória, lá no Espírito Santo. Estão abrindo curso de programação para as mulheres. Quer dizer, um mercado que também tem muitos homens e homens muito jovens. Agora é a vez das mulheres também tomar conta. Vamos ver? Os dedos ágeis e o olhar atento e concentrado na tela do computador são da Samires. Ela tem 20 anos e recentemente concluiu o curso de programação de sistemas do programa Jovem Programadora do Senac. Trabalhar na profissão era um desejo de infância. Eu escolhi fazer esse curso porque foi a minha paixão desde a infância, né? A área da tecnologia, TI. E eu fui estudando em casa e comecei a me apaixonar cada vez mais e ver a oportunidade, esse curso só para mulheres no Senac e já entrei. O curso que Samires fez é gratuito e exclusivo para mulheres. A proposta é mudar o cenário do mercado de trabalho que é predominantemente masculino. A gente considera muito importante ter um curso só para mulheres na área de tecnologia porque as pesquisas mostram que tem muita vaga aberta, muito emprego na área de tecnologia, né? E tem poucas mulheres ocupando vagas, ocupando postos de trabalho nesse setor. Então, organizar, né? Disponibilizar uma oferta só para elas é uma possibilidade de reverter um pouco esse quadro, né? Oportunizando que essas mulheres trabalhem também na carreira de tecnologia. Samires sabe dos desafios e agora, que é uma programadora, espera que essa realidade mude. A gente já entra numa sala de TI, geralmente só tem homens e eu, por exemplo, fui uma única mulher numa turma que eu já entrei. Tem vários desafios também na questão de entrar em alguma empresa porque entra sempre homens, sempre que você vai fazer uma entrevista sempre entra bastante homens e às vezes não chamam nenhuma mulher. Isso é triste, né? Mas agora, com esse curso aí, você acha que esse cenário vai mudar? Com certeza. Em 2023, o programa qualificou 79 mulheres. Em 2024, o Senac está oferecendo mais de 200 vagas para o curso. Para participar, é preciso seguir algumas regras. A gratuidade do Senac é voltada para o público que ganha até dois salários mínimos. Então, essa é a primeira regra. Dois salários mínimos per capita, né? Por família. Além disso, a outra regra é a idade porque é um programa para ajudar com o primeiro emprego. Então, para abrir essa porta de trabalho para a inserção produtiva das mulheres. Então, a gente buscou no Estatuto da Juventude o nosso parâmetro. Então, é para mulheres de 16 a 29 anos. E a terceira regra é a escolaridade. Então, são mulheres que estão cursando o ensino médio incompleto. Um diferencial do curso é a ajuda para a inserção no mercado de trabalho. É importante a gente falar um pouco do serviço de encaminhamento para o mercado de trabalho que é chamado Banco de Oportunidades aqui no Senac, na qual o Senac ajuda, orienta essas candidatas à inserção produtiva. Lembrando que a Jovem Programadora é um programa em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia. Então, a gente está fazendo essa campanha junto com as empresas de tecnologia do Estado, que são os empresários, as empresas que podem contratar essas jovens. muito legal. E é um mês de março, é um mês dedicado às mulheres. A gente falou na semana passada sobre as estrangeiras que chegam ao nosso país, muitas vezes apenas com a roupa do corpo e muita vontade de recomeçar a vida aqui no Brasil. E essa semana a gente vai falar sobre mulheres e suas profissões. E a Luciana Macedo preparou reportagens especialíssimas para você que está aí do outro lado viajar comigo lá para Maringá, para a região aqui no noroeste do Paraná e também região sul. Vamos lá? Formada em serviço social, há quase seis anos, Meire Gomes decidiu empreender. Começou a vender produtos de beleza. Depois, abriu um salão. O espaço exclusivo para atender mulheres é a realização de um sonho que ela nem sabia que tinha. Comecei a vender para o consumidor final, vendia para as minhas amigas e elas mesmas me falavam Meire, você precisa dar um passo a mais. Quando eu fui entendendo a necessidade que tinha de mulheres que precisavam de especialistas, por exemplo, naquilo que eu faço que é o alisamento, isso me veio assim como algo certeiro. Eu sabia que eu precisava fazer algo a mais. É você juntar o útil ao agradável. Deus me proporcionou ter esse espaço e junto com isso eu entendo que faz parte do meu propósito de vida. Quando elas chegam no salão explicando a dor delas, como que a estima dela está muito baixa por não ver um cabelo brilhoso, bonito, cheio de vida, ali entra o meu trabalho primordial que é devolver essa autoestima. Eu sempre me dediquei muito, procurei conhecimento, estudei bastante e fui, de certa forma, me destacando. E a empresa foi vendo todo esse meu crescimento. Quando eu recebi a proposta foi impressionante, eu não consegui nem acreditar. eu já buscava algo mas eu nunca imaginei que eu conseguiria chegar a esse título de embaixadora. A principal mensagem não desistam dos seus sonhos sejam eles grandes, pequenos, independente de como que seja você precisa perseverar. Você tem um objetivo corre atrás dele coloque Deus na frente e você vai conseguir conquistar os seus objetivos porque sonhos eles foram feitos para serem realizados. Muito bom. Está aí a dica dela, a dica maravilhosa por sinal. Bem, para você que está nos assistindo você percebeu que a gente está trazendo muita informação para você todos os dias. Esse é o trabalho aqui da Vida Não Para. É o trabalho da TV Evangelizar. A gente leva para você todos os dias informação e histórias de vida de outras pessoas que possam de repente te dar aquele empurrãozinho. Aquele empurrãozinho que estava faltando assim para a tua vida mudar, para a tua semana ser diferente. E é isso que eu desejo para você. uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de vida, com muitas realizações. Isso não é um desejo só num aniversário, é um desejo para iniciar a sua semana com muita luz e muito amor. Um beijo no seu coração e amanhã tem mais. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.